Oi meninas, hoje eu vou fazer um vídeo de guia de cabelo Eu vou ensinar vocês a fazer transespinha de peixe Não sei se vocês ouviram falar Então vamos começar Eu vou usar esses elastiquinhos de cabelo Esse leite de pentear com guaraná com gengibre da seda E um gel de cabelo Então vamos começar passando o leite de pentear no cabelo Pra ficar mais macio na hora de passar uma tronça para a outra Passar um pouco de gel Pra não ficar espigado o cabelo Mas sempre fica, nem adianta mais Fica Como agora não tá na moda Agora todo mundo faz aqueles penteados balançados Não precisa ser certinho, esticadinho não Pode ser uma coisa soltinha, larguinha Agora vamos fazer assim Só pra dar uma segurada Essa trança nós não vamos dividir em três Porque ela é diferente Nós vamos dividir em duas partes Primeiro vamos pegar uma parte de um lado E passar para o outro lado Vamos fazendo isso no cabelo inteiro Passando e segurando E segurando firme Passando E segurando Passando E segurando E segurando. Passando. E segurando. Estão vendo? Passando. Se você quiser, não precisa botar esse elastiquinho, tá? Aqui em cima. Mas como vocês ainda estão aprendendo a fazer... É melhor botar esse elastiquinho pra ajudar a segurar. Porque senão fica muita coisa pra vocês segurarem. Eu fiz até aqui, tá? Mas se vocês quiserem continuar... Pode continuar. Então eu vou pegar de novo o elastiquinho e vou prender. E nisso, vou alargando a trança, abrindo ela pra ficar uma coisa mais bonita. Tá? Vou alargando ela. Se vocês quiserem, podem continuar até o final. Mas eu acho mais bonito só aqui mesmo. Então galera, tá aqui nossa trança. Essa trança você pode usar pra várias ocasiões. Casamento, festa de 15 anos, festas simples, é ir pra escola. Porque, assim, você tá na praia, assim, cabelo, sabe, duro, de piscina, de água salgada. É só você fazer uma troncinha rapidinho que seu cabelo fica lindo, tá? Então, ela é super simples de fazer. Parece difícil, mas não é. Treinem bastante, porque quando eu fiz a primeira vez ficou uma meleca. Aí eu fui treinando sempre e consegui aprender e vim mostrar pra vocês, tá? Ela é super fácil de fazer, tá? Tranquilo. Treinem bastante que vocês vão conseguir fazer. Um beijo, galera. E até a próxima.